Pra mim é muito especial tocar, especialmente aqui no Brasil, que é um público muito feliz, né? É muito gratificante tocar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí